Oi meninas, tudo bem? Atendendo alguns pedidos, eu resolvi falar um pouquinho mais sobre a minha história de amor. Algumas já conhecem, então elas pediram pra que eu contasse inteira a história, né? E pra mim é muito gostoso, eu adoro falar sobre isso, porque eu vejo como um ensinamento pra muitas que passam pela mesma situação que eu passei. Então vamos lá. Ela começou há muitos anos atrás, praticamente uns 14 anos, não me lembro datas, tá? Exatamente. A gente se conheceu numa sala de bate-papos da UOL, né? Ele sempre foi o meu amigo, nunca achei que ia dar em nada. Ele até brincava comigo e falava assim, um dia você vai ser minha, um dia eu vou casar com você. Aí eu ria, gente, eu ria, porque na época eu era adolescente, quem que quer saber de casar, né? Na adolescência. E aí ele falava pra mim que ele era loiro, de olho azul, eu tava risada, falava, ah tá bom, todo mundo é loiro de olho azul pela internet. Aí ele me mandou uma foto. E eu vi que realmente ele era loiro de olho azul. Mas, sabe, perdemos o contato, foi aquela coisa, aquela brincadeirinha boba. Boba não, boba não. Aquela brincadeirinha de criança, eu achei que nunca ia dar em nada, não sabia quem ele era. E perdemos o contato. Depois que a gente perdeu o contato, cada um seguiu o seu rumo. Eu fiz uma grande tolice na minha vida, que eu me casei com outro homem. Foi um casamento infeliz, não quero falar sobre isso, eu sofri muito. Passou. Quando foi em dezembro de 2009, dois meses depois que eu me separei, eu resolvi voltar pro Orkut. Depois que eu voltei pro Orkut, praticamente um mês depois, ele me achou. Gente, não sei como, do nada, ele me achou no Orkut. Ele achou o meu e-mail, umas coisas dele, muitos anos atrás, e me mandou uma mensagem. Aí eu vi a foto dele. A foto dele, né? Aí eu falei, nossa, como ele tá bonito, tá diferente. Só que, gente, eu tava numa época tão revoltada da minha vida, eu não queria saber de ninguém. Eu até falava pra minha mãe que eu queria ser freira, não queria mais saber de homem, essas coisas, né? Só que esse carioquinha, ele foi me amansando, sabe? Ele tem um jeitinho, ele tem um jeitinho que ele me conquistou, assim, desde o começo. Ele foi chegando como quem não quer nada, só que eu vi que ele tinha namorada. Então eu não dei muita bola. Mas quando foi em janeiro, janeiro de 2010, ele terminou o relacionamento dele. Não sei porquê, gente, mas eu senti um alívio. Eu fiquei feliz com aquele fim de relacionamento. Ele ficou mal alguns dias, eu fiquei consolando ele, por incrível que pareça. E aí depois ele me mandou uma mensagem no celular, falando que, assim, mais ou menos assim, que nada poderia apagar um grande amor que nasceu de uma linda amizade abençoada por Deus. Eu achei linda aquela mensagem, né? Mas aí aquilo foi começando a me cativar. Aí ele foi se aproximando cada vez mais. Quando chegou o meu aniversário em fevereiro, ele me mandou um presente, me mandou um bichinho de pelúcia, com o perfume dele. Gente, eu não largava aquele bichinho. Eu ficava o dia inteiro cheirando ele, aquela coisa. E minha mãe via de fora, ela falava, Raquel, pelo amor de Deus, não faz isso. Você não sabe quem é esse cara. Você vai se decepcionar de novo. Todo mundo me vendo daquele jeito, que eu tava toda apaixonada, todo mundo me condenava. Raquel, não faz isso. É muito cedo. Você não sabe nem como ele é e tal. Nessas horas, todo mundo te põe pra baixo, né? E minha mãe tava com muito medo que eu fosse sofrer, coitada ela, meu pai. Aí ela falava assim pra mim, Eu não vou gostar dele. Se você se envolver com ele, eu não vou gostar dele. Aí eu sei que foi passando, né? Aí o que que aconteceu? Eu mandei um presente pra ele, ele mandava pra mim aquela coisa. Aí quando foi mais ou menos em março, ele falou assim pra mim, que... Ele lembrou que ele falou pra mim que um dia ele ia casar comigo. Aí ele falou assim pra mim, Você sabe que eu ainda gosto muito de você? Ainda pensa em me casar com você? Gente, me deu um baque aqui. Eu grudei na cadeira, eu falei assim, Casar? Falei, não. Nunca mais na minha vida eu quero saber de casamento. Gente, mas eu falei, foi tão assim, eu fui tão dura com ele, ele ficou tão chateado. Aí ele se afastou. Ele falou assim, não, tudo bem. Não é isso que você quer, então eu vou me afastar e tal. Eu falei, gente, peraí. Ele acabou de me reencontrar. Como que ele já tá falando em casamento? Como que ele pode falar que me ama? Ele falava que me amava. Falei, não, esse carioca tá me enrolando. Não é possível. Ninguém pode amar assim. E aí, gente, ele me deu um gelo. É sempre nessas horas que a gente dá valor. Depois que ele me deu esse gelo, me deu uma dor no coração. Falei, meu Deus, eu tô perdendo ele. E eu senti, por incrível que pareça, gente, que eu também amava ele. Eu só não tava admitindo pra mim, porque a gente tava vivendo uma coisa muito gostosa. E aí eu corri atrás dele. E eu pedi perdão pra ele. Ele ficou muito chateado, mas ele falou, não, eu acho que eu me precipitei, eu vou respeitar o seu tempo. Mas eu queria muito te ver pessoalmente. Eu queria saber o que você acha. Eu falei, ah, eu quero, claro, quero sim. Eu falei, mas eu tenho muito medo que não dê certo. Como é que vai ser? Você mora no Rio? Eu moro em São Paulo. Ele falou, vamos deixar acontecer. Ele falou, agora em abril, eu tô pretendendo ir pra Santo Amé das Letras com os amigos. E seria legal se a gente se reencontrasse lá. Falei, tá bom. Aí a gente comprou câmera, um olhava o outro pela câmera, eu morria de vergonha, aquela coisa toda. E cada vez que eu via ele, ele abria aquele sorriso, gente, eu ficava cada vez mais apaixonada. E todo mundo em volta de mim, cada vez com mais medo. Sei que começamos a fazer os planos pra ir pra Santo Amé das Letras. E o meu tio, que é irmão da minha mãe, que é meu grande companheiro, meu grande amigo de balada na época, ele falou, não, não vou te deixar ir sozinha pra conhecer um cara que você nem sabe quem é, eu vou com você. Aí, gente, olha que engraçado. Foi eu, meu tio, uma amiga, que na época ele tava ficando com ela, e fomos pra Santo Amé das Letras. Eu com aquela ansiedade, gente, aquele medo. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Será que ele vai gostar de mim? Será que eu vou gostar dele? Será que a gente vai ter química? Como é que vai ser isso, né? Aí, o caminho inteiro, a gente foi especulando como que ia ser o beijo. Ai, foi muito gostoso, gente. Muito bom. Aí, eu sei que quando a gente chegou lá em Santo Amé, chegamos, era umas três e meia da manhã, ele já tava lá. Já tava lá com... sozinho no quarto, porque a gente combinou que ficaria nós quatro num quarto só. Olha isso. Ai, eu cheguei. Gente, quando eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu vi ele assim, tipo uma sacada com a luz da lua, assim, aquela coisa bem romântica. Me deu um baque, me deu uma coisa no coração. Ai, quando ele me cumprimentou, todo mundo... Meu tio, minha amiga, ficou parado, assim, esperando pra ver a reação dele. Porque ele sempre falou que quando ele me visse, ele ia me dar um beijão, né? Aí eu ria, eu falava, ai, mas e se você não gostar de mim e tal? Aí, na hora que ele me viu, foi engraçado, porque ele me deu um beijo no rosto e me abraçou. Aí eu falei, ah, não. Aí ele não gostou de mim. Meu Deus, como é que vai ser esses três dias aqui e tal? Mas aí, aí o meu tio e minha amiga ficaram olhando assim. Ele falou que não tem nada pra vocês verem aqui. Dá licença, tal. Brincou. Aí o meu tio saiu. Aí, no que ele olhou pra mim, não precisou falar mais nada. Ele me deu um beijo. Gente, foi lindo. Foi lindo, lindo, lindo. Foi a coisa mais gostosa que eu já vivi. Foi maravilhoso. Aí, eu sei que a gente subiu pro parto pra guardar as coisas. No que a gente subiu, foi aquele clima gostoso, sabe? Todo mundo se conhecendo. E por incrível que pareça, vocês vão me chamar de maluca, naquela noite, eu dormi na mesma cama com ele e meu tio na cama com a amiga no mesmo quarto. Eram dois beliches. Foi muito engraçado, gente. Aquela noite. Foi muito engraçado. Nós quatro no mesmo quarto. Eu com meu tio lá dentro. Nossa, foi muito, muito bom. E a gente... Nossa, a gente tava se curtindo muito. Foi maravilhoso, sabe? Tudo se encaixou. O beijo, o abraço, tudo. Foi perfeito. Foi perfeito. E esses três dias que a gente ficou lá, eu me apaixonei muito por ele. Eu vi, eu comecei a sentir medo de perder ele. E tanto é que minha mãe me ligou a primeira coisa. Ele é bonito? Eu falei, mãe, ele é lindo. Pra mim, ele é lindo. Aí ela deu risada. Ela falou, ai, Raquel, cuidado. Isso não vai dar em nada. Ela sempre achou que não ia dar em nada. Aí eu sei que na véspera de a gente ir embora, na última noite, a gente não sei o que aconteceu. Deu uma tristeza tão grande em mim, né? A gente chorou tanto junto, sabe? Foi uma coisa que eu não gosto nem de lembrar. A gente ficou abraçado, com medo que fosse acabar tudo aquilo. Ele com medo que eu não fosse querer nada e eu que ele não fosse querer nada também. No dia da despedida, foi horrível. Meu coração dizia que eu nunca mais ia ver ele. E a gente chorou muito pra se despedir. Mas aí a gente prometeu que a gente ia se ver no mês seguinte e que a gente ia manter o namoro à distância, sabe? Por mais difícil que fosse. A gente prometeu que a gente ia ficar junto. E, gente, foi o que aconteceu. O nosso amor foi uma coisa muito intensa. A gente viveu assim. Cada segundo ele fazia imensas declarações pra mim. Mandava flores, mandava presente. Foi lindo. Foi lindo, lindo, lindo. No mês seguinte, ele veio pra São Paulo. Meu pai não sabia. Tanto é que ele ficou hospedado num hotel. Mas de cara eu já apresentei ele pra minha mãe. Minha mãe tava com aquela coisa, né? Mas quando minha mãe viu ele, também se apaixonou por ele. Ela falou, Raquel, ele é o genro que eu pedi a Deus. Você tem a minha bênção. Eu, ai, que bom. Fiquei feliz. Daí, eu sei que a gente passeou bastante. Meu tio levou a gente pra conhecer São Paulo. A gente não. Ele, né? Passeamos muito. Foi muito gostoso. Ele foi em casa, conheceu meu irmão. Só meu pai que não. Porque meu pai tinha que ir aos poucos. Porque ele é bem ciumento. Aí foi. Toda despedida era a mesma coisa. A gente tinha a mesma dificuldade. Era aquela choradeira. Sabe? Mês seguinte a gente combinou que eu iria pro Rio pra conhecer a família dele. E, gente, foi muito engraçado. Porque eu peguei um ônibus e cheguei de madrugada no Rio de Janeiro. Eu fui sozinha. Fui sozinha. E meu pai tava achando aqui um absurdo. Eu falei, pai, eu vou na casa do meu amigo. Até aí minha mãe já tinha falado que eu tava me apaixonando por ele. E ele tava morrendo de medo. Aí eu sei que eu cheguei na casa dele. Era quase 5 horas da manhã. Gente, imagina a minha situação. Primeira vez que eu vou na casa dele e cheguei de madrugada. Eu não tinha cara pra olhar pros pais dele. De tanta vergonha. Mas todos me receberam muito bem. Só minha sogra, que eu dei risada aqui, coitada. Ela queria muito me agradar. Como eu já disse outras vezes, eu sou muito chata pra comer, né? E ela, pra me agradar, ela fez um risoto de camarão e uma salada de feijão fradinho com bacalhau. Nunca esqueço. E eu odeio, gente, tudo que é frutos no mar. E pra comer aquela comida. Nossa, foi horrível. Ela tá gostosa, Raquel? Eu, hum, hum, tá. Tá muito bom. Nossa, é que eu não tô com fome e tal. Ai, gente, mas foi tão engraçado. E a primeira vez que eu fui pro Rio, a gente já ficou, já trocamos alianças. Mas, tá, já colocamos aliança de compromisso, né? Esse foi o dia que a gente, né? Eu já tava um pouquinho diferente. Ele também. Então, a gente já resolveu assumir mesmo. E foi muito legal. E conforme foram passando os meses, era sempre assim. Uma vez eu ia pro Rio, outra vez ele ia pra São Paulo. E foi começando o nosso namoro. Foi começando a ficar daquele jeito, né? É difícil, tá? Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque o ciúme sempre falava mais alto. Desconfiança, aquela coisa. Mas, apesar de ele nunca ter me dado motivo. Porque ele sempre foi uma pessoa maravilhosa pra mim. E é que eu sou neurótica. Tá? Então, eu ficava em casa. Aí, eu ficava pensando. Será que realmente ele tá dormindo? Será que ele não tá saindo por aí? Ficando com outras? Nossa, passava muita coisa ruim na minha cabeça. Muita coisa mesmo. E a gente se via todo dia pela câmera. Mas, ai, cada vez que eu desligava a câmera, eu chorava. Eu chorava. Gente, eu sofri muito. Muito. Mas, olha, eu acho assim que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Quando foi em janeiro de 2011, a gente começou a falar em noivado, né? Não, vamos ficar noivo, vamos ficar noivo pra poder casar. Só que ele é tão sem vergonha, tão cara de pau, que ele falou assim... Ele quis me pregar uma peça, sabe? Ele falou que ele queria ficar noivo. Eu aceitei. E aí, depois, do nada, no final de janeiro, ele falou que ele não queria mais. Nossa, gente, eu fiquei péssima. Eu falei, por que você não quer mais? Ah, porque eu não sei se é isso que eu quero e tal. Vamos com calma, porque seus pais precisam conhecer minha família, que até então não tinha conhecido. Nossa, gente, meu mundo caiu. Eu falei, meu Deus, ele não me ama mais. Ele não acredita mais no nosso amor. Aquela coisa toda. Mas, aí, quando foi em maio, a gente tinha combinado que meus pais viriam pra cá, pro Rio, pra conhecer a família dele. E eu lembro que a gente veio de avião, né? E o que que ele fez? Ele combinou com toda a minha família e com a família dele que iria fazer um noivado surpresa. E eu não sabia, claro. Eu era a única que não sabia. Eu tava desconfiada que tinha alguma coisa no ar, sabe? Mas eu não... Eu achei que ele não ia fazer isso comigo. Eu sei que a gente passeou o dia todo. As famílias se deram muito bem. Muito bem mesmo. Aí, quando foi a noite, ele falou que ele ia fazer um churrasco, né? Pra uns amigos, pra comemorar a apresentação das famílias. Quando foi a noite, gente, do nada, ele pediu pra fazer um discurso. Tem até uma fata aqui, olha, que eu separei pra vocês verem. Não sei se dá pra ver que tá um pouquinho escuro. Gente, ele me deu uma aliança de noivado. Vocês imaginam a minha cara na hora. Porque eu não esperava aquilo, né? Eu fiquei surpresa. Eu falei, você me enganou. Ele, não. Você acha? Você acha? Eu dei minha palavra que a gente ia ficar noiva. Então, eu quero. Eu quero casar com você. Meu pai falou, ah, eu não deixo. Começou a brincar. Foi muito gostoso, gente. Foi muito bom. Eu sei que passou o nosso noivado. Começamos a fazer os planos de casamento. E a nossa intenção era morar aqui no Rio de Janeiro. Porque por ele sempre ter morado no interior, ele tava acostumado com essa vida. E eu, na cidade grande de São Paulo, quando eu falava pra minha mãe que a gente tava com plano de morar no Rio, ela morria de medo. Mas depois que ela veio pra cá e viu, conheceu a família dele e tudo, ela falou, não, faz o que é melhor pra você, pro seu coração. Eu vou te dar sempre o maior apoio, eu, seu pai e tal. Aí a gente resolveu que a gente ia morar aqui. Como a casa dos pais dele é muito grande, tem duas casas separadas, a casa do fundo ela é independente, que é onde a gente mora. Só não tem cozinha. Eu tenho que dividir a cozinha com a minha sogra. E aí o que que aconteceu? A gente começou com os planos, começamos a comprar as coisas. Ah, de cara ele já comprou geladeira, comprou fogão, sabe? Começou a comprar as coisas e guardar. Eu falei, mas gente, a gente não vai ter cozinha. Ele, não, não tem problema, a gente já vai guardando. Gente, ele deixou a casa impecável, deixou a casa linda, sabe? Foi comprando tudo. Quando foi em 2012, né, no ano passado, ele... A gente tava com esses planos e eu fui mandada embora do trabalho que eu tava. Eu trabalhava numa multinacional. Fui mandada embora e foi uma coisa que me abalou muito. Aí eu falei, e agora? Nossa intenção era casar no final de 2012. Eu falei, se eu entro num emprego, como é que vai ser pra eu sair? E ao mesmo tempo, como é que eu vou ficar desempregada? Foi aquele dilema. Foi muito difícil. E por conta disso, e por conta da cirurgia que eu falei que eu fiz no outro vídeo, eu tive que ficar um mês afastada, mais ou menos, a gente resolveu antecipar nosso casamento. E quando foi em agosto, agosto de 2012, a gente casou. Foi uma cerimônia linda, linda mesmo. Só que simples, tá? A gente casou só no cartório. E foi muito gostoso. A família dele todinha veio, sabe? Veio pra São Paulo. E aí eu quis fazer uma surpresa. Eu quis dar um troco, né? Pelo noivado surpresa. Eu fui num brechó, num brechó mesmo. Arrumei um vestido branco, improvisei. Minha mãe é costureira, ela é uma ótima costureira. Improvisamos um vestido de noiva. Coloquei uma grinalda, assim. Aí chegou na hora de cortar o bolo. Chamei um monte de gente da família. Quando chegou na hora de cortar o bolo, eu falei... Eu fiz um CD, gravei um CD com as músicas, assim, no casamento. Que eu queria, música que marcou muito a gente. Aí eu coloquei a marcha no oficial. Até isso eu fiz. E entrei, assim, pelo corredor. Ai, gente, a cara dele valeu a pena. Foi muito gostoso. Tem até uma fotinha aqui também pra mostrar pra vocês. É improvisado, né? Foi tudo improvisado. Mas foi maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Eu nunca vou esquecer da carinha dele quando ele me viu. E aí eu sei que a gente... Vou... Acho que já tá excedendo o limite do vídeo. A gente casou. E fomos passar a lua de mel em gramado. Foi maravilhoso também a nossa lua de mel. Muito bom mesmo. Ficamos quatro dias em gramado. E viemos pra cá. Não preciso dizer pra vocês que foi uma adaptação muito difícil. Eu chorava muito de saudade da minha mãe. É uma vida muito diferente. Mas, gente, valeu a pena a cada minuto. Sabe? Eu faria tudo de novo se fosse preciso. Porque meu marido é tudo pra mim. Eu amo ele, assim, mais do que tudo, gente. Foi uma escolha difícil de ter deixado minha família pra trás. E ter seguido o meu destino. Mas é uma prova... Isso tudo que a gente passou é uma prova que relacionamento à distância dá certo. Quando existe amor de verdade, né? E ele é um marido maravilhoso. Maravilhoso, gente. Eu não tenho o que falar dele. A gente sempre falou de ter filho. Na lua de mel mesmo ele já falou pra mim o que queria. E até a gravidez eu já contei como é que foi. Não vou repetir de novo. Vai ceder o tempo do vídeo. Então foi tudo lindo, gente. Essa é a minha história. Hoje eu sou muito feliz. Só fico incompleta pelo fato de estar longe da minha família. Mas é isso. Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Quem se inspirar nela... É isso. Tô sem palavras, gente. Tô conseguindo falar mais nada. Já tô começando a ficar emocionada. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. E tal. Nessas horas todo mundo te põe pra baixo, né? Minha mãe tava com muito medo que eu fosse sofrer. Coitada ela, meu pai. Aí ela falava assim pra mim. Eu não vou gostar dele. Se você se envolver com ele, eu não vou gostar dele. Aí eu sei que foi passando, né? E aí o que que aconteceu? Eu mandei um presente pra ele. Ele mandava pra mim aquela coisa. Aí quando foi mais ou menos em março, ele falou assim pra mim... Que... Ele lembrou que ele falou pra mim que um dia ele ia casar comigo. Aí ele falou assim pra mim... Você sabe que eu ainda gosto muito de você? Ainda penso em me casar com você? Gente, me deu um baque aqui. Eu grudei na cadeira. Eu falei assim... Casar? Falei... Não. Nunca mais na minha vida eu quero saber de casamento. Gente, mas eu falei... Foi tão assim... Eu fui tão dura com ele. Ele ficou tão chateado. Aí ele se afastou. Ele falou assim... Não, tudo bem. Não é isso que você quer. Então eu vou me afastar e tal. Eu falei... Gente, peraí. Ele acabou de me reencontrar. Como que ele já tá falando em casamento? Como que ele pode falar que me ama? Ele falava que me amava. Falei... Não, esse carioca tá me enrolando. Não é possível. Ninguém pode amar assim. E aí, gente... Ele me deu um jeito. Eu contato. Cada um seguiu o seu rumo. Eu fiz uma grande tolice na minha vida. Que eu me casei com outro homem. Foi um casamento infeliz. Não quero falar sobre isso. Eu sofri muito. Passou. Quando foi em dezembro de 2009. Dois meses depois que eu me separei. Eu resolvi voltar pro Orkut. Depois que eu voltei pro Orkut. Praticamente um mês depois. Ele me achou. Gente, eu não sei como. Do nada. Ele me achou no Orkut. Ele achou o meu e-mail. Numas coisas dele. Muitos anos atrás. E falou... E me mandou uma mensagem. Aí eu vi. A foto dele. A foto dele, né? Aí eu falei... Nossa, como ele tá bonito. Tá diferente. Só que, gente... Eu tava numa época tão revoltada da minha vida. Eu não queria saber de ninguém. Eu até falava pra minha mãe que eu queria ser freira. Não queria mais saber de homem. Essas coisas, né? Só que esse carioquinha, ele foi me amansando, sabe? Ele tem um jeitinho. Ele tem um jeitinho que ele me conquistou, assim, desde o começo. Ele foi chegando como quem não quer nada. Só que eu vi que ele tinha namorada. Então eu não dei muita bola. Mas quando foi em janeiro. Janeiro de 2010. Ele terminou o relacionamento dele. Não sei porquê, gente. Mas eu senti um alívio. Eu fiquei feliz com aquele fim de relacionamento. Ele ficou mal alguns dias. Eu fiquei consolando ele. Por incrível que pareça. E aí depois ele me mandou uma mensagem no celular. Falando que, assim... Mais ou menos assim. Que nada poderia apagar um grande amor que nasceu de uma linda amizade abençoada por Deus. Eu achei linda aquela mensagem, né? Mas aí aquilo foi começando a me cativar. Aí ele foi se aproximando cada vez mais. Quando chegou o meu aniversário em fevereiro. Ele me mandou um presente. Me mandou um bichinho de pelúcia. Com o perfume dele. Gente, eu não largava aquele bichinho. Eu ficava o dia inteiro cheirando ele. Aquela coisa. E minha mãe via de fora. Ela falava... Raquel, pelo amor de Deus. Não faz isso. Você não sabe quem é esse cara. Você vai se decepcionar de novo. Todo mundo me vendo daquele jeito. Que eu estava toda apaixonada. Todo mundo me condenava. Raquel, não faz isso. É muito cedo. Você não sabe nem como ele é. Meninas, tudo bem? Atendendo alguns pedidos. Eu resolvi falar um pouquinho mais sobre a minha história de amor. Algumas já conhecem. Então elas pediram para que eu contasse inteira a história. E para mim é muito gostoso. Eu adoro falar sobre isso. Porque eu vejo como um ensinamento para muitas que passam pela mesma situação que eu passei. Então vamos lá. Ela começou há muitos anos atrás. Praticamente uns 14 anos. Não me lembro datas, tá? Exatamente. A gente se conheceu em uma sala de baixo-papos da UOL. Ele sempre foi o meu amigo. Nunca achei que ia dar em nada. Ele até brincava comigo e falava assim. Um dia você vai ser minha. Um dia eu vou casar com você. Aí eu ria, gente. Eu ria. Porque na época eu era adolescente. Quem que quer saber de casar na adolescência? E aí ele falava para mim que ele era loiro de olho azul. Eu estava risada. Eu falava, ah, tá bom. Todo mundo é loiro de olho azul pela internet. Aí ele me mandou uma foto. E eu vi que realmente ele era loiro de olho azul. Mas, sabe? Perdemos o contato. Foi aquela coisa, aquela brincadeirinha boba. Boba não. Boba não. Aquela brincadeirinha de criança. Eu achei que nunca ia dar em nada. Não sabia quem ele era. E perdemos o contato. Depois que a gente perdeu o gelo. É sempre nessas horas que a gente dá valor. Depois que ele me deu esse gelo, me deu uma dor no coração. Falei, meu Deus, eu estou perdendo ele. E eu senti, por incrível que pareça, gente, que eu também amava ele. Eu só não estava admitindo para mim. Porque a gente estava vivendo uma coisa muito gostosa. E aí eu corri atrás dele. Eu pedi perdão para ele. Ele ficou muito chateado. Mas ele falou, não, eu acho que eu me despitei. Eu vou respeitar o seu tempo. Mas eu queria muito te ver pessoalmente. Eu queria saber o que você acha. Eu falei, ah, eu quero. Claro, quero sim. Eu falei, mas eu tenho muito medo que não dê certo. Como é que vai ser? Você mora no Rio? Eu moro em São Paulo. Ele falou, vamos deixar acontecer. Ele falou, agora em abril, eu estou pretendendo ir para Santo Homé das Letras com os amigos. E seria legal se a gente se reencontrasse lá. Falei, tá bom. Aí a gente comprou câmera. Um olhava o outro pela câmera. Eu morria de vergonha. Aquela coisa toda. E cada vez que eu via ele, ele abria aquele sorriso, gente. Eu ficava cada vez mais apaixonada. E todo mundo em volta de mim cada vez com mais medo. Sei que começamos a fazer os planos para ir para Santo Homé das Letras. E o meu tio, que é...